Música Salve, salve Caratinga, estamos chegando nesta segunda-feira frio. Está bem friozinho, né? Está na época, né? Inverno, faz parte. Mas, rapaz, eu fui a Belo Horizonte no final de semana e tive... Já está mais frio? Não, rapaz, está frio demais. Agora tem um eco ali, era a televisão que estava dando retorno, seu Edilson. Você está assustando, né? Eu estou escutando aqui. Será que eu estou ouvindo voz do além? Para quem? Para onde que bebe os mortos? Eu ouviu? Rapaz, eu fui a Belo Horizonte no final de semana. Depois eu vou até mostrar agora algumas fotos do evento que eu fui lá, que é a posta do Dr. Eduardo Rezende, como o grão-mestre da maçonaria mineira. E depois também fui, fiquei lá com o Caduzinho no domingo para mim assistir o jogão do Galão da Massa, né? Sofrendo. Fui lá no campo, Edilson. Ô, Sérgio, tem foto aí do jogo aí? Eu fiz umas fotos com o Caduzinho, ele estava tudo em pó. Edilson, ele estava... Põe aí umas fotos. Olha lá. Ele, o Juninho, o Moura, o meu africadão lá. Você quase decepcionou o menino do jogo. Não, Edilson, é uma brincadeira. Chegamos no Mineirão, nove e meia da manhã. Aqui ele estava entupido de gente. Olha lá, o Carrara lá bonito. Olha que bonito aquele Carrara, rapaz. Quem é? Quem é? Eu e o Caduzinho lá na frente do Mineirão. Você está precisando trocar o seu óculos. Não, mas bonita, né? Você está precisando trocar o seu óculos. Na frente do Mineirão, nós estávamos lá, eu com o Cachecol lá do Galo, do Galão da Massa. E realmente fomos lá no Mineirão para ver o jogo. 56 mil presentes pagantes, porque ela fez uma promoção com o sócio-torcedor lá. E nós fomos lá. E o carro ainda estava vazio. Nós entramos, eram 9h40, quase 10h. Porque reúne em volta do Mineirão, o pessoal fica tomando gole ali lá de fora e faz um farrão danado. E depois, quando chega no horário do jogo, vai faltando 10 minutos, entrando uma vez. Olha, 56 mil pessoas no Mineirão. Uma festa danada. Entra, começa o jogo. Parecia que o pessoal do Atlético tomou café, não. Parece que eles comeram uma feijoada. O joguinho desgraçado e ruim. Nossa senhora. Deu caro no olho. É aqui. O jogo duro, viu? 1x0 contra o pior time do campeonato, né? Rapaz, ainda tomou sufoco ainda. Meteram a bola na trave. Teve um ano no segundo tempo. Eu estava atrás do gol. Nesse gol que o Vitor estava pegando. O Vitor foi tentar debrar o cara. O cara tomou a bola do Vitor. O cara não chutou, pagou não. Foi tentar debrar o Vitor. Vitor pegou a bola. Rapaz, que loucura o negócio. Eu falei, nossa, o time da Tocida toda apreensiva. Até o Caduzinho que estava empolgado com a Tocida, né? Foi murchando, murchando, murchando. E eu também fui murchando. Pelo amor de Deus. Tive que pagar 80 conto de um ingresso. Porque já tinha 20, 50. A gente tinha saído e tinha que comprar na mão daqueles caras. Mas comprei não, né? Eu liguei para um amigo meu. Ele comprou. Consegui 80 conto. Vem parar. Na verdade, não era nem ver o jogo. O jogo, o Atlético de Joinville. Isso é de esperar muita coisa também, não, né? O Atlético contra o Joinville. Você esperava o quê? Uma goleada do Atlético contra o pior time do campeonato. Mas era mais para o Cadu conhecer o Mineirão. Essas coisas assim. Ele chegou com toda empolgação. Depois foi. Caindo na realidade. Aliás, né, Dilson? Falar em jogo. Aqui no programa esportivo não vai ter que comentar de tudo. A gente comenta. Eu não vi o jogo do Brasil, não. Também não. Porque eu não aguentei. Não dá para ver, né? Eu não tenho tempo mais. Eu fui dormir e depois eu fui para a Solenidade. Era oito horas para a Solenidade da Maçonaria. E eu fui lá na Solenidade e acabei não vendo o jogo. Mas depois que eu cheguei em casa, na merda, eu fui ver o Gonçalves. Que coisinha, Dilson. Eliminado mais uma vez pelo Paraguai. Não, mas eu acho que... Você lembra que eu falei semana passada? O Brasil comemora o Penta o resto da vida porque não vai ganhar mais nada. A estrutura do futebol brasileiro... Eu acho que o Brasil hoje... Só um minutinho, cara. Enquanto a estrutura do futebol brasileiro for totalmente mudada, dos clubes às federações, à confederação, não sai disso aí, não. Eu também acho. Você falou... O torcedor vai se iludir. Nossos times são ruins. O único jogador que a gente tem de nível aí é o Neymar. É. Que também é muito cheio de altos e baixos porque tem hora máscara, se empolga e tal. O resto, aquele zagueiro, o Thiago Silva, que foi jogador do Fluminense, que fala monstro. Realmente é um monstro, viu? Um monstro de ruim. Já mexe a amarelinha e amarela. Então, rapaz, você tocou no ponto que eu queria tocar. O futebol brasileiro não tem a mínima chance de continuar ganhando nada porque você pega o campeonato brasileiro, é o nível do futebol brasileiro hoje. É umas peladas que não tem tamanho. A gente gosta do futebol, às vezes assiste porque é questão de paixão. Opa, quase quebrou o trem aqui, Adilson. Estão querendo te derrubar. E também é de termosir que a gente assiste tem vez. Porque os jogos são cada vez piores e refletem tudo aquilo que você falou. Reflete a política que vem de cima. Da CBF, das federações e dos cartolas brasileiros. Eu estava vendo, estava conversando com o Juninho, dizendo o seguinte, o Calil, por vaidade, por idiotice, porque aquilo é um idiota, para mim é um idiota, que eu até se enaltei a ser, mas é um cara que só... Ah, ganhou, mas para ele ganhar ele fez um monte de besteira lá e endividou o clube até na alma. E ele se preocupa com ele, né? Aí, deixar de jogar no Mineirão para jogar na Independência. Independência cabe 20 mil pessoas, o visitante tem direito a 10% dos ingressos, ele só sobra 18 mil para o torcedor atlético. Fez lá uma promoção, Edilson, que ia estar certo, o atual presidente da Atleta fez a promoção, cada sócio torcedor comprava um e ganhava um ingresso. Por quê? Porque ele jogando no Mineirão, ele pode ter 100 mil sócio torcedor. Isso, e aí é o seguinte, ele incentiva ao atleticano se tornar sócio torcedor, que é um recurso que vem todo mês para o clube, que mantém a estrutura, independente ter jogo ou não ter jogo, o time ganha. E a renda também, se o atleta tivesse jogado em dependência com o João Inville, ia dar 12 mil pagantes, ia dar lá uns 500, 400 mil pagantes, 1 milhão e 600 de renda, quer dizer, no mínimo são uns 900 mil no clube do Atlético, se não for mais, quer dizer, é idiotice de tamanho, porque quer falar, não, eu não jogo no Mineirão, tem que jogar no Mineirão, pô. Quem tem altíssimo tamanho do atleta tem que jogar no Mineirão, cruzeiro tem que jogar no Mineirão, não tem que jogar em dependência não, dependência é para jogar em fraqueza. Isso, e outra coisa, se o Atlético de repente precisa fazer um caldeirão, um jogo assim, aí leva para a independência, que é aquela pressão, como acontece nos estádios da América do Sul, mas para o administrador, jogo é sempre no Mineirão, tem que ter torcida para o Atlético, tem que jogar no Mineirão. A torcida é toda animada, existe uma festa danada. O conforto da torcida é outra coisa. O Mineirão é, como diz o outro, e outra coisa, o Mineirão é do povo mineiro, não é de Cruzeiro, não é de Atlético, não é de América, não é do povo mineiro, aquilo pertence ao governo do Estado. Isso. Então aquilo ali hoje está arrendado para Minas Arena, daqui uns dias acaba o contrato, daqui um tempo acaba o contrato e volta para o Estado. O Estado não foi privatizado. Exatamente. Está dizendo, é idiotice de tamanho, por isso que o futebol brasileiro, você vê o Eurico Miranda dizendo que ganhar da Flamengo foi como se fosse um bicampeonato, e eu não vi o jogo não, mas estava na estrada. Outra coisa, aí parece até que ele já não está na zona do rebaixamento mais, né? É, saiu, né? Ganhou a primeira partida no campeonato até agora, em nove rodadas. Então, é absurdo. Eu acho que não é só a política que está no fundo do posto, o futebol também está no fundo do posto, né? Aliás, esse negócio de fundo de posto não tem nada, né? O ex-ministro Armínio Fraga, a menina que eu falo é que foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique, e hoje tem um rótulo de ministro, né? É um dos maiores economistas do mundo, né? Ele disse que o Brasil está longe de chegar no fundo do posto. Ainda está muito longe, né? Dizer que não está no fundo do posto, não está longe de chegar, não chegando nem perto. A Dilma está doidinha para falar que já chegou no fundo do posto e agora está começando a subir, né? Não tem jeito não. Diz o Armínio Fraga, e tem que reconhecer que é um dos economistas mais respeitados do mundo, que... Para se ter uma ideia, vamos só lá. O Soros, que é o maior investidor, o Armínio Fraga era funcionário dele, quer dizer, se o maior investidor do mundo contrata o camarada é porque ele entende pra caramba o nosso... E aí eu estava vendo o seguinte, a Fiat, ela vai dar férias agora de mais 15 dias para os seus funcionários, vai parar integralmente a fábrica, como a GM já fez agora, né? Aí a Uzi Minas conseguiu um acordo com os funcionários dela, que cada funcionário ia ficar mais um pouquinho na mão, porque você não tem nada, né? Com certeza. O que o sindicato também não queria, não. O sindicato não queria. Os funcionários foram ao Ministério do Trabalho, fizeram um acordo, o sindicato teve que aceitar. Não, e até porque, Cari, se o funcionário for demitido, ele vai acabar tendo que procurar um salário pior que o Uzi Minas. Então é melhor você diminuir um pouquinho aqui para manter o seu problema. É até passar a crise, que uma hora vai ter que passar, né? Porque a gente não imagina que isso vai ficar a vida inteira. Agora, se depender dos políticos brasileiros, ele vai continuar, né, gente? Não tem jeito, não. Gente, eu estava lendo uma nota na Veja, dizendo o seguinte, que até os ministros que fazem parte da cozinha da Dilma estão perdendo a esperança com esse governo. Porque eles não estão achando um jeito de acender uma luzinha menor que seja no final do túnel. E todos os ministérios estão sendo atingidos e não tem projeto nenhum encaminhando. Muitos projetos estão paralisados e a coisa está ficando cada vez pior. Não tem recursos, os municípios estão piores ainda. Então a coisa, a verdade é que se estivesse estagnado, estava muito bom. Mas a verdade é que a gente percebe que o país está retrocedendo. Os maiores economistas do Brasil, e são um nome, diziam o seguinte, quando o país passa uma... a economia passa por uma dificuldade, como a do Brasil está passando, quando o governo corta gastos, normalmente em 12 meses a economia começa a reagir. Mas quando o governo não corta gastos e começa a aumentar imposto, no mínimo passa de 3, 4 anos para a economia reagir. Ou seja, o Brasil está nessa de 3, 4 anos. Porque aqui só se fala em aumentar imposto, aqui só se fala em cortar benefícios dos trabalhadores, mas não fala em cortar ministérios, não fala em cortar carga de confiança, não fala... diminuir a assessoria de deputado, de senador. Você só fala em aumentar gastos de... é auxílio moradia, é auxílio não sei o quê. Você viu esse passeio do pessoal dessa comitiva do PT à Venezuela? diária de 13 mil por dia, 13 mil para cada um dos senadores. Para interferir na vida interna de um país que está aí, também no fundo posto como o nosso, ou seja, vamos cuidar do nosso, né, Jesus? O nosso é tão dificuldade... você não consegue tomar conta da sua cozinha, você quer tomar conta da sala do outro? Você não consegue cuidar dos seus filhos, você vai se preocupar com o filho do vizinho? Então, é a questão de, ah, mas tem que ser solidário, solidário com o povo brasileiro que está aí sofrendo, que está perdendo emprego, que não aguenta pagar a conta de luz, né, e que não aguenta ir no supermercado mais, que está morrendo nas filhas dos hospitais, que não tem condição de estudar o filho, porque não tem condição de pagar a mensalidade. Então é isso, nós temos que preocupar. A Venezuela que resolve o problema dela, e o Uruguai resolve o dele, a Argentina resolve, a Bolívia resolve o dela, e cada um resolve o seu. Não tem que ficar emprestando dinheiro para esse povo, não, se você não está conseguindo. manter aqui o nosso projeto. Por acaso, os países mais ricos têm vindo aqui ajudar a gente? Claro que não, né? Pronto. Eu não sabia que a Alemanha vinha aqui trazer dinheiro para nós, não. Duvido que a Alemanha está vindo aqui, porque a China vem aqui e eles fazem o maior... É negociar, tá vendo? Eles fazem um negócio aqui com o Brasil, e muitos negócios deles eles não cumprem, né? Vêm aqui e fazem aquele mesenso danado, marketing danado, 56 bilhões de dólares que a China vai investir, ninguém viu, ninguém vê o investimento. O negócio é da China para a China. Aí, quando eles fazem o investimento, é para eles ganharem dinheiro. Porque eles não têm onde colocar dinheiro mais. Então, o que eles fazem? Eles vão financiar a hidrovia no Brasil. Ferrovia no Brasil. E esse contudo. Daqui a uns dias, esse país está tendo que entregar tudo mesmo para pagar a conta. Edilson, vamos terminar esse primeiro bloco, né? Que nós fizemos um monte de enchemos linguiça aqui em Paraná, né? Eu não enxei linguiça não, falei coisa útil, pô. Você falou coisa útil? Só falei coisa útil. Mas eu falei de futebol aqui. Falar de futebol aqui é encher linguiça. Futebol lá na semana de esporte, fala a verdade. Aí é o seguinte, no segundo bloco nós vamos falar do evento que eu fui em Belo Horizonte, que é muito importante porque... Não, porque eu não sou maçom, tá? Vou dizer bem claro que eu não sou, porque as pessoas acham que eu sou. Eu fui lá porque o presidente, o grão-mestre, que é o cargo mais alto da maçonaria mineira, é um caratinguense que é o doutor Eduardo Rezende. Fui a convite dele, porque é um amigo meu de longa data. E vou mostrar um pouquinho da festividade que foi a aposta do doutor Eduardo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.